A gente começa falando da história do Totó. A família pede ajuda para que as pessoas que souberem do paradeiro do cachorrinho que está desaparecido, possam entrar em contato. Acompanhe. Esse que você está vendo nas imagens é o Totó, de um ano e seis meses. Ele está desaparecido. A família procura pelo cachorrinho, mas até o momento ainda não encontrou. Por isso que a nossa equipe veio até a casa da dona Marilene, ela que é avó do Totó, pois o cachorrinho era do filho dela, do Richard. E desde quando o Totó desapareceu, o Richard ficou triste, depressivo e teve que se mudar para a casa da tia dele. Vou conversar com a dona Marilene porque a situação está difícil aqui. O Totó sumiu desde quando, dona Marilene? O Totó sumiu no sábado, umas dez horas da manhã. Desde então, nós não temos nenhuma informação sobre o paradeiro dele. O meu filho está muito triste, ele não quer se alimentar e tive que viajar para a casa da minha irmã para ver se se distraía mais um pouquinho lá. Mas está difícil. Ele continua a não querer se alimentar, muito triste e a gente tem fé que o Totó vai voltar. O Totó, ele é o cachorrinho de que raza? Ele é um chuaua, número dois. Era um casal que o meu filho tinha. E além do sentimento humano, também tem o sentimento animal, pois ela também ficou muito triste, né? Verdade. A Mel também está muito triste. Ele estava acostumado a sair, né? Aí o pessoal da rua já conheceu ele. Às vezes até o pessoal da rua mesmo veio trazer ele aqui em casa. O Richard fez um vídeo e publicou nas redes sociais pedindo para que quem encontrasse ele trouxesse o cachorrinho de volta. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Richard. Eu moro na rua Euclid Figueiredo, número 15. Próximo ao presídio de Kametá. Eu estou aqui para dizer como o cachorro fugiu. Ele está desaparecido há três dias. Se você viu ele ou você pegou por um engano, está achando que ele é de rua, eu peço que me devolva, por favor. Ele se chama Totó. A raça dele é chuaua e ele é o número dois. Bom, como a gente acompanhou aí no vídeo, o Richard está muito triste pedindo que quem encontre o Totó possa trazer ele aqui no endereço dele. Que a dona Marilene vai passar agora para a gente, né? Dona Marilene. E também tem a gratificação. Sim, o meu esposo está oferecendo uma recompensa para quem encontrar o Totó e trazer para a gente, né? A gente mora aqui na Avenida Euclid Figueiredo, número 15, quase em frente à Suzipe de Kametá. Número de telefone. A senhora também pode passar. 993-64-6638. Só entrar em contato com a gente. Perfeito, então. Vamos ajudar a encontrar o Totó. A família está muito triste, o dono dele, a avó dele, a parceira dele também estão muito tristes. A gente sabe o afeto que a gente tem por um animal quando a gente cria. Tanto o cachorro quanto o gato, como eu falei aqui. Fazem parte da família, alegram a casa e o sentimento fica quando eles somem, quando eles morrem, enfim. A gente tem os animais domésticos, né? Como alguém que faz parte realmente da família. E assim era o Totó, fazia parte dessa família e agora está deixando saudade. Portanto, quem quiser contribuir com essa família, ajude a procurar o Totó e encontrar ele. Josi. Olha, gente, eu quero chamar a atenção aqui para essa cachorrinha, a Melk. Como a dona falou, ela também está sentindo muita falta do Totó, não está comendo direito, não está se alimentando. Então, olha o olhar da Melk, gente. É muito triste da gente ver. Não só ela, como também o Richard. O Totó, ele está desaparecido há alguns dias. O dono dele, que é o garotinho Richard, que você acompanhou aí, ele está com muita saudade do seu animalzinho. Fez o apelo aí nas redes sociais e aqui no nosso JR Cametá, para que quem souber do paradeiro devolva o seu amiguinho Totó, gente. O Richard, querido, eu quero dizer para você o seguinte. Eu tenho esperança que logo, logo, o Totó vai aparecer, quem está com ele vai devolver para você. E eu peço, inclusive, que você que está acompanhando aqui o nosso JR, compartilhe esta reportagem assim que ela for para as redes sociais. Compartilhe com o máximo de pessoas nos grupos que a gente vai conseguir, se Deus quiser, encontrar aí o Totó. E se, por acaso, quem estiver aí com o cachorrinho Totó, ver a nossa matéria, quiser devolver, o Richard mora lá na Euclides Figueiredo, próximo ali à Suzipe, tá, gente? Quem estiver, ou entre em contato aqui com a nossa emissora, que a gente leva o Totó até a família, ou entre em contato com a família, para a família ir buscar até onde ele estiver, tá bom? Mas vamos ajudar aí o Richard, tá, a cadelinha, a Mel, que tá, que elas estão sentindo muita falta do Totó, ele tem família, desapareceu e eles estão muito preocupados.